Bom dia, Joyce! Manifestar-se a favor da Dilma, 50 reais. Manifestar-se contra a Dilma não tem preço. Eu vim de graça! Eu vim de graça! Eu vim de graça! Pois é, eu fui de graça pra praia de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Cheguei lá cedo, só a Dilma mesmo pra fazer Carioca acordar cedo no domingo. E o instituto dela, o Data Dilma, que eu chamo assim carinhosamente, transformou aquela sexta-feira 13, em que todos os pelegos do PT foram pra rua, transformou os 8 mil, com pico de 12 mil, em 41 mil militantes nas ruas. E agora, no ato de 15 de março, contra o governo Dilma, transformou 1 milhão na região da Avenida Paulista, segundo a PM, em 210 mil. Quer dizer, sempre favorece o governo o glorioso Data Dilma. Mas a gente sabe que 1,8 milhão de pessoas foram às ruas no Brasil inteiro. E depois disso, a presidente Dilma Rousseff amarelou pra aparecer na televisão, como sempre, ela amarela pra ir dar discurso no estádio, ela amarelou a viagem pra Belo Horizonte por temor das várias, depois que foi vaiada no IMB, e agora ela amarelou pra aparecer na televisão depois do dia de manifestações e mandou os seus dois súditos, os seus advogados, José Eduardo Cardoso e Miguel Rosseto, pra defender o governo na televisão. E o que que eles merecem? Então, Cardoso e Rosseto, incapazes de reconhecer erro, incapazes de fazer meia culpa, porque essa gente é muito cínica mesmo, insistiram na tese de que as manifestações eram dos eleitores do Aécio, nas cidades e nos bairros onde a Dilma foi menos votada mesmo, dando a entender que era uma manifestação de gente rica. Eles insistem com essas cartadas ridículas. A Dilma tá com 7% de aprovação, perdeu 46% de eleitores desde o final de 2014, então, obviamente, não havia só eleitores que votaram no Aécio Neves, e muito menos só gente branca de elite, como meu compadre Danilo Gentili pôde averiguar nas ruas. Você é da elite branca? Sou da elite branca, eu sou... Faz a protesta aí. Os membros da elite opressora, tá onde você é? Da Tinelli, tá em Paulista. Tá em Paulista, jornalista. São da elite opressora, vieram aqui um primírio. Você é da elite opressora de qual caravana? Nós estamos em Cajamar. Cajamar, já tem milionário lá? Não tem nem prefeito. Estamos aqui em um primírio do Brasil. Só opressor, hein? A verdade é que o governo tá desesperado e o Cardoso agora implora pelo diálogo, diz que tá aberto a ouvir propostas. Agora ele fala isso, não é? Então eu tenho uma proposta ótima, que é o impeachment de Dilma Rousseff. O problema é que o Rossetto chama de golpista quem defende o impeachment. Quer dizer, chama o Lula de golpista. Pela primeira vez na América Latina, o povo brasileiro deu a demonstração de que é possível o mesmo povo que elege um político, instituir esse político. Eu peço a Deus que nunca mais o povo brasileiro esqueça essa lição. Pra você ver como Deus é bom, ele atende até os pedidos certos do Lula. O povo brasileiro, felizmente, não esqueceu essa lição. E graças a Deus saiu às ruas nesse domingo contra o governo da presidente Dilma Rousseff, que já não pode mais fazer isso. Já não pode mais ir à rua sem ser vaiada. E ainda tá mais enrolada ainda com a questão do Petrolão. Porque o ex-gerente da Petrobras, o Pedro Barusco, que virou delator na Operação Lava Jato e depois na CPI da Petrobras, ele tinha dito que a campanha presidencial da Dilma em 2010 recebeu 300 mil dólares de uma empresa holandesa chamada SBM. E a Folha de São Paulo, nesse fim de semana, mostrou um documento que reforça esse depoimento do Barusco. Que mostra que essa empresa, em setembro de 2010, a menos de um mês do primeiro turno eleitoral, fez um pagamento para o Júlio Ferman, que é um dos distribuidores de propina da Petrobras. Então a CPI vai ter que investigar isso a fundo pra ver se dá pra caçar, afinal, o mandato da Dilma como boa parte do povo pede. E os políticos do Congresso, eles não podem mais ficar do lado de um governo que já naufragou. O povo tá na rua contra esse governo. Quem ficar a favor desse governo, aliado, cúmplice, vai tá indo contra a vontade do povo. É hora de todos os políticos, mesmo os ruins, não é mesmo que seja por interesse próprio, ficarem contra o governo Dilma Rousseff, a Dilma Rousseff, como eu gosto de chamar.